Música Quando a mulher do São José, eu tava virando rapaz, Quando eu já estava bem revolado, a dona da equipa não tinha nada de enxada não. Tinha um enxadão de limpar de força, de enxada, não tinha nada de enxada não. Carregava as coisas na caponda para a dona enxada até voltar para a nova moto. Tantas horas, a patroa chegou aqui e veio tudo na roda para ver. Aí, quando a gente veio na nova moto, o povo ficou ali no morro. Vem a patroa patrolando, aí só chegou aqui na rua. Chegou na rua, patroou em algum lugar e foi embora. Hoje tem carro, tudo quanto é carro. Se tivesse mais de cinco, era pouco. Casa? Era pouco de casa. Depois que eu fui fazendo cidade, eu achei a gente começando com isso. Muitas pessoas que moravam o que quiser, uns mudaram, outros morreram. São Mateus, então nós tínhamos, tínhamos, matávamos a capaço e outras coisas. Tínhamos na caponda aqui. Uma vez alguma coisa que precisava de comprar, eu levava na capaço. É assim, hein? Ela me pisca, tudo era um trabalho para poder arrumar as coisas, né? Não trabalhava, não tinha carro, não tinha nada. Hoje tem carro para aturar terra, tem carro para viajar, tem carro. Hoje tem de tudo, né? Hoje tem gente pobre, mas não. Não tinha acontecido, não tinha, não. Houve um pobrezinho, mas ele tinha até renda onde ele deve morar, ele tinha uma casinha no comércio, ele tinha a roupa dele viajar, ele tinha a despesinha dele comer. Mas tudo não é pobrezinho mais, não. Há algum tempo o povo trabalhava assim, ele tinha de todo cheiro, mas comia canjica com o peixão, assim, derrubando o carro o dia inteiro. E comia canjica sem gordura, né? Ficava temperado com água, né? Hoje todo mundo pode comer, todo mundo pode ter a roupa de viajar. Hoje todo mundo é rico. Você pode nos ajudar a contar boas histórias como esta, patrocinando nossas produções. Existem muitas histórias que precisam ser contadas e você pode ajudar. Chega de notícias ruins, de tragédias, de mortes, é hora da gente espalhar aquilo que é bom de ver. E você pode ser o nosso patrocinador. Conheça nosso banco de histórias e patrocine. A comunidade vai trabalhar com as condições de histórias... A comunidade vai ter mais importante para evitar que o nosso atento comecei. Ela foiada pela natureza e o nosso hábito. A comunidade vai ter mais importante para a comunidade. Se individualmente tem a transformação, As condições de histórias mais importante para a comunidade. A comunidade vai ter muito duração e ative as condições de serviço de segurança. A comunidade vai ter muito tempo no poder. O que eu tenho é tirar dos barcos, que é boas e até piscuí. Nessa terra que eu tenho na roça, as duas era aquele mês. Hoje eu compro seis contas. O que você compra com seis contas? O que você compra com seis contas? Nada, né? Mas essa terra que eu tenho na roça, para o gosto do povo, é uma piscuíla mais não. Porque o povo já pega a chuva para tirar de minha mão. Depois essa casa aqui, o povo já pega a chuva para tirar de minha mão também. Mas não é não. Eu quero morrer e deixar aí para o filho. Como eu disse, a pessoa que dá idade, na idade é comer e andar não. Eu só tenho quatro filhos e a mulher. Casou, deu quatro e uma ficou sem casar. Ela está aí morrendo mais não, mas não casou não. Mas quatro casou. por todo homem, por toda mulher. Agora em coração eu sei que... Certo? Depois ele está aqui para mim, é bom demais. Mas eu gosto de todo mundo. Eu gosto de ver os tantos inteiros conhecidos. A gente tem que ser gostado, né? Trebar para indicar mais, eu não vou trebar. Trebar essas, né? É, quando eu sigo, é um pouquinho contente. A maior hora que eu terminar os dias, que eu vou deixar tudo, eu fico aí para eles. Eu não tenho nada de herança. Ô, moço, era para ser rico. Eu não quis ter indicado, eu já percebi muito valor, já percebi faca boa, boa e bom, tudo que eu percebi. Mas foi acabando, acabando, e hoje não percebi nada de valor. Todos os valores que eu tinha, estava sacado na terra, na roça, e essa casa aqui na rua. Daí eu tenho. E não devo nada de herança. Chegou um prazer aqui, falava com os dois bebês, eu estava mentindo. Eu já trabalhei. Nossa! Eu não tinha o dia, eu ganhando, só com a... os cariáticos, porque quando eu já ia trabalhar, eu já ia trabalhar. Eu trabalhava rodinho e tirinho, cortando palco, derrubando palco. Aí tinha 10, 12 pessoas derrubando palco. Vi a hora de pau cair, eu e os jogadores matavam. Eles derrubavam rodinho e tirinho. e comendo com a antiga sem gordura, com feijão. É, todo dia. Aí a gente trabalha em ricardo, eu era mais horrível, eu já fiz muito valor de pão, já fiz chaca de café, colhia muito café, plantava muito, é um monte de mento. Agora hoje não tem nada, só tem uma casa aqui na rua. A cidade minha que eu estou vivendo, estou comendo, estou comendo, estou bebendo. É, graças a Deus, não deixo nada de ninguém. É assim, hein? Sim. É, nagyon maravilhoso. Obrigado.